Pois é, o prefeito está vendo uma amostra aqui da feira, da confraternização dos professores. E o acompanhamento com uma feriadista infantil, este ano a gente vai trabalhar a educação infantil, brinquedo, circo e terceiro ano. Faz isso! Mas é que é o grande administrador, aqui é o diretor de obra de Mucambo. Faz de novo, dá um beijo a cabraço aqui. Pois é, obrigado! Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Esse é o nosso trabalho, muito bem, muito bem. O nosso trabalho já é o que vocês vão fazer com o trabalho do país, o que vocês vão fazer com o trabalho vai estar trabalhando exatamente, o que nós vai estar com as autoridades e o que nós vai ser, porque isso é muito importante, né? Estamos tão interessados por esse trabalho. Isso é o que nós fazemos aí, nós temos dois anos que esse projeto vai se importando, vai se importar, vai se importar. E temos outros produtos também, produzindo textos em cada assunto, porque ele é o nosso autor aqui, e temos esse nosso livro também da Leva Saia, que é o segundo almoço. Graças a Deus, também é um livro muito próximo. Então, obrigado. Eu convido o pessoal para ver os meus votos aí para começar a lançar aqui. Obrigado. 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 Tudo bem? Com ação firme, João Líder.